Hoje no cartão de visita recebemos o desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Antônio Carlos Sedenho. Conselheiro do Corinthians, fã de MPB, principalmente Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Sedenho é responsável pela coordenação do Gabinete da Conciliação. Mas o que é o Gabinete da Conciliação? Quais as vantagens em manter um gabinete como este? E é possível ainda melhorar o judiciário resolvendo os casos de uma maneira pacífica? Doutor Sedenho, o que é o Tribunal de Conciliação? Explica pra gente como é que funciona esse tribunal e de que forma pacífica ele pode ajudar a população. Na realidade o Gabinete da Conciliação é uma criação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, cuja jurisdição compreende o Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. É preciso frisar inicialmente que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região é o maior tribunal regional federal do país em número de feitos. Nós temos no âmbito do nosso tribunal cerca de aproximadamente 360 mil processos em grau de recurso. Isso representa o acervo de todo o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, representa 60% de todo o movimento da Justiça Federal no país. Portanto, a criação de um Gabinete da Conciliação no âmbito do nosso tribunal tem um significado muito grande. Só para se terem uma ideia, o Gabinete da Conciliação foi criado em janeiro de 2008 e até agora passaram pelo Gabinete da Conciliação mais de 60 mil processos. 60 mil processos desde 2008. Desde 2008. Compreendendo o seguinte sistema, sistema financeiro de habitação, que são aqueles financiamentos da casa própria que os mutuários não conseguiram fazer o pagamento e tudo mais. Isso se tornou processo, Caixa Econômica Federal entrou com processo e tudo. E aí os processos, tanto da primeira instância quanto os processos da segunda instância, estão sendo resolvidos na medida do possível pela conciliação. Isso é para acelerar mais o processo, não é? E a outra parte que também é muito significativa para o nosso gabinete é a parte previdenciária. Nós estamos trabalhando hoje com os processos de aposentadoria do trabalhador rural por idade. São aquelas pessoas que sempre trabalharam no campo, nunca tiveram nenhum tipo de reconhecimento por parte da sociedade, orientação. E agora também podem se aposentar. O benefício consiste em um salário mínimo. Esse tem sido também um contingente bastante grande que tem sido trabalhado por intermédio do gabinete da conciliação no âmbito do nosso tribunal. Da terceira região, quer dizer, o maior do país, maior número de pessoas. E no caso, para acelerar todo esse processo, existe o gabinete de conciliação. Existe o gabinete da conciliação, que é um gabinete que está, o seu quadro funcional equivale a um gabinete normal do tribunal, com assessoria, com os funcionários e tudo mais. Na questão do sistema financeiro de habitação, nós temos um calendário que nós realizamos semanas de conciliação em todas as subsessões judiciárias do âmbito da terceira região. Esse calendário é feito inicialmente em janeiro, para o primeiro semestre, e depois em junho, para o segundo semestre. E além do gabinete de conciliação, a digitalização também deve estar agilizando mais ainda os processos, não? Hoje, toda a parte de homologação de acordo, etc., é feita por assinatura digital. E no que diz respeito à parte previdenciária, tem uma questão bastante interessante. A comunicação do interesse da Previdência Social em fazer um acordo com o segurado da Previdência, com o beneficiário do seguro de assistência social, o que acontece? Ele é comunicado por intermédio de correspondência, onde segue uma comunicação oficializando o convênio existente entre o tribunal e a Previdência Social. Uma planilha, onde aparecem os cálculos do seu benefício devidamente atualizados, inclusive honorários advocatícios. E também uma petição proposta, já assinada pelo procurador da Previdência Social. Se a parte concordar, ela assina. Isso vem por intermédio de um envelope resposta do correio. Chega no gabinete, nós homologamos por assinatura digital. Por intermédio de um convênio existente com a Previdência Social, o benefício é imediatamente implantado e a parte correspondente àquilo que a pessoa teria que receber, 80% do valor a ser recebido, ele vai receber isso em 30, 40 dias no juízo de origem. Essa tecnologia acabou agilizando muito mais o judiciário, a gente sabe disso, além da conciliação, que é uma forma muito mais simples de deixar as partes mais tranquilas, está certo? Agora, eu sei que o senhor foi desembargador, aliás, o senhor se tornou desembargador a partir do 5º Constitucional. Dá para explicar para o telespectador da Record News o que é o 5º Constitucional, doutor Cedeno? Então, uma parte do tribunal é composta por intermédio de juízes de carreira. A outra parte correspondente a um 5º do tribunal é composta por vagas destinadas à advocacia. E o outro, um 5º, é destinado a vagas do Ministério Público, no nosso caso, o Ministério Público Federal. Eu vim pelo Ministério Público, eu vim pelo 5º Constitucional da Advocacia, vaga de advogado. No meu caso específico, como a jurisdição do tribunal compreende São Paulo e Mato Grosso do Sul, eu fiz a minha inscrição pela OAB de São Paulo, ela escolhe uma lista de 6 nomes. A OAB do Mato Grosso do Sul escolhe uma lista de mais 6 nomes. Esses 12 nomes vão para o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília. Você lá passa por outra sabatina, eles tiram 6 nomes dos 12. Esses 6 nomes vêm para o tribunal, os embargadores do tribunal votam uma lista tríplice, vai para Brasília e o presidente da República, então, escolhe aquele da lista tríplice. Então, o 5º Constitucional é uma forma de dar uma arejada, de dar uma democratizada. Justamente, é uma previsão constitucional, é bom que se diga isso, né? Quer dizer, nós não estamos lá de favor a uma previsão constitucional destinada para advogados e para membros do Ministério Público Federal. E o que normalmente se fala é que o 5º serve para uma oxigenação do tribunal. Eu digo com muita sinceridade e sem nenhum medo de errar que isso é absolutamente verdadeiro, porque nós, advogados, nós vamos para o tribunal com uma outra visão, né? Com uma visão muito mais aberta em relação às decisões colegiadas. Enfim, eu penso que é um ganho para a sociedade o fato de o tribunal ser composto por um 5º de advogados e também por um 5º de representantes do Ministério Público Federal. Agora, e os concursados, doutor Cedenho? Eles não se incomodam com isso? Existe alguma resistência dos concursados? E se se incomodam, isso não chega a afetar, entendeu? Mas há, eventualmente, em determinados julgamentos, uma discussão a respeito disso, mas até por esse tipo de educação que nós tivemos em relação à advocacia, essa fase, o advogado sempre foi mais afeito a debates e tudo mais. Então, isso para nós é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, nós encaramos com muita serenidade, isso não nos afeta, nós continuamos a desenvolver o nosso trabalho. Achei interessante também que, neste ano, nós teremos uma tenda da conciliação de 4 mil metros no Memorial da América Latina, para atender mais de 5 mil pessoas. Justamente, pela quarta vez consecutiva, nós estamos fazendo a Semana Nacional de Conciliação com uma grande novidade que foi iniciada aqui no Estado de São Paulo. Nós reunimos, no mesmo espaço físico, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que, como eu disse, é o maior Tribunal Regional Federal do país, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que também é o maior Tribunal de Justiça do país, e o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que também é o maior Tribunal Regional do Trabalho do país. Reunimos todas essas instituições no mesmo local, para fazer, de 28 a 2 de dezembro, a Semana Nacional da Conciliação. O senhor também foi secretário de Combate à Violência Urbana em Santo André, na gestão pós-prefeito Celso Daniel, depois da morte dele? Justamente. Então, logo, o prefeito acabou sendo assassinado, assumiu o vice-prefeito, o então prefeito João Avamileno. Nesse momento, eu já havia saído da presidência, da subsessão, da Ordem dos Advogados do Brasil em Santo André, cuja presidência ocupei durante quatro mandatos consecutivos, porque eu já havia tentado ingressar no tribunal pela primeira vez e acabei não tendo sucesso por uma série de circunstâncias. Então, como eu já estava fora da OAB, o prefeito João Avamileno acabou me convidando para ser o secretário de Combate à Violência Urbana em Santo André. E deve ter sido turbulento esse período, não? É verdade. E que, na realidade, era a Secretaria de Segurança Pública. Mas como os municípios não podiam ter a Secretaria de Segurança Pública, havia uma vedação legal para isso. Por quê? Porque isso é matéria de competência do governo do Estado, há uma série de discussões a respeito disso e tudo. Aí o prefeito, a secretaria foi criada na gestão do prefeito Celso Daniel, né? Já estava previsto naquela gestão. Já estava previsto e foi ocupada por um capitão da Polícia Militar, que depois acabou se afastando. Então, eu sucedi no cargo de secretário de Combate à Violência Urbana, porque não havia possibilidade de se chamar a Secretaria de Segurança Pública do município. Os municípios não podiam ter esse tipo de secretaria. Mas existiam funções paralelas. Então, por exemplo, a responsabilização pela guarda municipal era toda da secretaria, a gestão de todos os prédios que eram destinados à Polícia Militar, tanto à Polícia Civil em Santo André, era toda a responsabilidade... E qual era a maior dificuldade naquela época, doutor Zidane? A maior dificuldade na realidade era a própria segurança em si, porque nós tínhamos recursos para a guarda civil municipal para poder executar funções que eventualmente poderiam ser exercidas pela Polícia Militar e nós não podíamos fazer essas funções. Então, esse era o maior drama de compatibilizar os interesses tanto da guarda civil municipal quanto da Polícia Militar. Assim mesmo, nós conseguimos estabelecer alguns padrões de comportamento e alguns modelos que acabaram ficando. Por exemplo, todos os principais cruzamentos da cidade passaram a contar com a vigilância da guarda civil municipal. Nós instituímos um policiamento por moto também, que foi muito eficiente, bicicleta, instalamos o canil lá da polícia, da guarda civil municipal. Enfim, nós pudemos fazer algumas ações que eram efetivamente de responsabilidade e competência da Polícia Militar. E hoje o senhor tem uma função completamente diferente. Completamente diferente. Uma função bem diferente. Como é que é mudar de uma função como essa até uma função, como o senhor mesmo disse, policial, para a função que o senhor exerce hoje? É, mas o exercício do cargo de secretário de combate à violência, ele sempre foi exercido da minha maneira de ser, ou seja, de forma muito aberta, procurando a colaboração de todos. Quer dizer, nunca tive nenhum tipo de entreveiro, tanto com a Polícia Militar quanto com a Polícia Civil. Enfim, o sistema foi de muita colaboração. E, vindo para o tribunal, também eu não senti nenhum tipo de problema, sem falsa modéstia. Eu tenho um relacionamento muito bom, não só entre os colegas, mas em relação ao corpo funcional, em relação às pessoas que exercem atividades mais humildes dentro do tribunal. Quer dizer, eu tenho um trato muito fácil em relação a essas pessoas. E, por conta dessa minha veia esportiva, de brincar em relação aos times de futebol, etc., eu acabo me relacionando muito bem com as pessoas. Olha, tem uma pergunta para o senhor no próximo bloco. Eu quero que o senhor preste bastante atenção nessas imagens. Dá uma olhadinha. Pois não. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias. No primeiro bloco, eu pedi para o senhor avaliar essas imagens. E eu quero saber, doutor Cedenho, o que significa o Corinthians na sua vida? Representa muito, né? Porque eu já nasci em berço corintiano, fui criado assim. E hoje tenho com muito orgulho o fato de ser conselheiro do Corinthians. Mas eu sou sócio do Corinthians desde 1960, em alguma coisa. Nunca frequentei o clube, me tornei sócio para ter o orgulho de ter a carteira de sócio do Corinthians. Hoje eu faço parte do conselho, isso é um motivo de bastante honra e orgulho para mim. E o senhor vai em estádio, assiste aos jogos? Hoje, por exemplo, fico na dependência até de algumas viagens aí para acompanhar o Corinthians em algumas oportunidades fora do estado de São Paulo, né? Fui já ver algumas decisões fora do estado de São Paulo, enfim, isso faz parte da minha vida. Fora do Brasil também? Fora do Brasil também, na última campanha da Libertadores, que não tivemos sucesso, fui até o Paraguai, fui até o Uruguai. E esperava continuar conhecendo outros países da América do Sul, mas não fui bem sucedido. Infelizmente, o time acabou sendo desclassificado pelo Flamengo na oportunidade. Mas agora nós vamos ter essa possibilidade, é isso mesmo. Quem sabe, né? E como campeão, né? Talvez, né? A sua torcida é grande para isso. Muito, muito. E a torcida que é enorme também, né? Não só a minha, mas de milhões de corinthianos espalhados por esse Brasil e fora do país, inclusive. Como é que o senhor vê o futebol, que é o principal esporte do país? Aqui no Brasil, como é que é? Eu vejo o futebol, não só a parte lúdica do futebol, mas como um objeto de autoafirmação de muitas pessoas. Eu, por exemplo, acho que vou um pouco na contramão de determinadas autoridades ou de determinados jornalistas. Por quê? Que são contra, por exemplo, as torcidas organizadas. Acho que o problema não é no fato da existência das torcidas organizadas e, eventualmente, na existência de violência dentro ou fora do Estado. Eu acho que as autoridades devem punir aquelas pessoas que, na realidade, praticam a violência. Mas as torcidas, elas têm que ser preservadas. Eu sou do tempo em que as pessoas assistiam ao jogo uma ao lado do outro, embora torcendo para times diferentes. Mas hoje a situação é completamente diferente. Nós não podemos ficar vivendo em função daquele saudosismo do relacionamento das pessoas. Hoje o mundo é completamente diferente. Então, as torcidas uniformizadas, elas são, sim, para mim, importantes. Conheço alguns diretores de torcidas uniformizadas que têm uma vida absolutamente regrada, não fumam, não bebem, não têm nenhum tipo de vinculação com o time de futebol. Mas tem muitos violentos também que a gente sabe disso, né? Tem violência, mas a violência tem que ser coibida. O que não pode é se praticar a generalização, né? E é alguma maneira que o senhor verifica que dê para proibir essa violência? Não, a maneira é de que as pessoas que praticam violência sejam efetivamente punidas, né? E se criar determinadas situações, como hoje já existe, de cadastramento, enfim. A polícia militar, ela realmente tem que se especializar numa polícia de estádios, que às vezes isso também não ocorre. Muitas das situações que são criadas dentro de um campo de futebol são criadas, às vezes, por uma má formação do próprio policial que está ali presente no estádio. E como é que se retira, por exemplo, um violento do meio dessa torcida e já se faz um cadastro dele? Como é que se faz isso, doutor Cedeno? Porque isso já ocorre em outros países, evitando que a pessoa volte a assistir futebol. No momento em que o jogo está se realizando, essa pessoa está praticando um ato em prol da sociedade, indo num hospital, num asilo, enfim, praticando um ato de exercício à comunidade. Então, há possibilidade, o que eu sou contra é a generalização, dizendo, olha, as torcidas uniformizadas são mal para o futebol. Isso não existe. Eu pratico esse exercício de estar dentro de campo de futebol há muitos anos. E eu quero saber agora... Não vi nenhum tipo de problema e também nunca fui envolvido, nunca fui agredido fisicamente em nenhum desses lugares. Enfim, é uma situação que eu acredito que possa, a convivência possa existir, né? Mas a autoridade também, ela tem que se manifestar no momento adequado e exercer a punição. Esse que é o grande problema. E vamos falar de coisa boa? Vamos. Qual é o seu maior ídolo de todos os tempos no Corinthians? Ídolo de todos os tempos no Corinthians? É difícil, não é? Porque isso é feito de geração, não é? Eu diria que uma das pessoas mais marcantes para mim dentro do Corinthians é um jogador chamado Birubiro, porque não teve uma pessoa bastante simples, que até hoje frequenta os estádios, né? Veio lá de Pernambuco, uma pessoa bastante, como eu disse, muito simples e um corintiano verdadeiro, lutador. Quer dizer, não teve o glamour de outros jogadores, como Sócrates, Revelino, né? Talvez não tenha tido o apoio da mídia, de outros grandes jogadores, mas para mim é o grande símbolo do que é o Corinthians. O Ronaldo inseriu o Anderson Silva, lutador agora misturado com o futebol. Como é que o senhor vê isso, doutor Cedenho? Eu acho que é uma ação de marketing positiva, porque o próprio lutador se diz corintiano, eu acredito nisso, né? Os clubes passam também a patrocinar outros esportes, isso eu vejo com bastante satisfação. É um fato também de fixar a marca Corinthians, né? Porque a luta dele, que foi realizada recentemente, que ele ganhou aí o campeonato mundial, foi vista por milhões e milhões de pessoas. E milhões e milhões de pessoas o viram com a camisa do Corinthians. No seu discurso de posse, há uma citação de Nietzsche, e este é o mural da nossa semana. O que há de grande no homem é ser ponte e não meta. O que significa essa frase para o senhor, doutor Cedenho? Significa muito, porque na realidade nós não somos fim de nada, eu acho que nós somos meio, né? E meio para que, no nosso caso especificamente, que outras pessoas possam seguir o nosso exemplo. Eu tenho dito que eu sou fruto, por exemplo, do ensino noturno, filho de ferroviário, minha mãe era dona de casa, fez até o terceiro ano do grupo escolar. E, acima de tudo, eu tive todas essas possibilidades de ir galgando essas posições até chegar ao tribunal, que é uma coisa que muito me dignifica. Então, nós somos ponte. A realidade, hoje, eu faço um trabalho também de preparação de outras pessoas que possam seguir o mesmo caminho que eu acabei alcançando. O que é mais difícil hoje na sua vida? Participar desse gabinete de conciliação, decidir a vida das pessoas ou ser torcedor do Corinthians? O que é mais difícil? Acho que nem uma coisa nem outra. Aliás, hoje eu tenho uma outra função dentro do tribunal. Não, eu vou mudar. O que é mais apaixonante? O que é mais apaixonante? O que é mais apaixonante na sua vida? Ser torcedor do Corinthians ou decidir a vida das pessoas? Nossa, isso é uma situação muito delicada. Acho que as duas coisas, elas correm em paralelo. Não dá para eleger uma em detrimento de outra. Empatou? Zero a zero. E hoje eu tenho uma outra função dentro do tribunal. Mais uma? É, que eu fui guindado ao cargo de ouvidor do tribunal. Sou ouvidor do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Hoje, conto com uma ótima assessoria nesse gabinete. E é um outro trabalho que nós estamos desenvolvendo também para poder ouvir as pessoas a respeito do andamento dos processos, da condução dos juízes, dos embargadores em relação aos processos. Essa é uma outra tarefa bastante interessante, porque nós analisamos o comportamento, inclusive, de funcionários e tudo, recebemos as reclamações, as sugestões, as críticas, às vezes até aos elogios, né? Sim. Não, tudo isso é feito pessoalmente. Pessoalmente. Temos encontrado algumas situações até diferentes, pessoas que chegam se intitulando presidente dos Estados Unidos ou então ameaçando desligar o seu marcapasso no gabinete porque o processo não anda, não é julgado. Enfim, esse é um outro trabalho que estabelece uma linha de desafio para nós. Às vezes precisa ter um pouquinho de sangue frio, não é, doutor Cedem? Eu vou fazer a última pergunta de hoje. Eu quero saber para quem doutor Antônio Carlos Cedem entrega o cartão de visita. Ah, eu já disse numa outra oportunidade que eu tenho uma admiração muito especial pelo prefeito falecido de Santo André, Celso Daniel, que foi assassinado, né? Que tem uma pessoa que tinha muito merecimento, tinha uma possibilidade muito grande em relação à atividade política. Na época, ele já era o coordenador da campanha política do presidente Lula, estava cotado para ser o ministro da Fazenda. Enfim, uma pessoa com a qual eu convivi muito particularmente, uma pessoa valorosa e também tinha uma grande virtude também ser corintiano, foi sepultado com a bandeira do Corinthians que eu fui buscar lá no Parque São Jorge no dia do falecimento. Então, é uma situação que, para mim, ele seria uma pessoa que eu entregaria o meu cartão de visita. Um homem que dedicou mais de 38 anos da vida às leis, filho de um ferroviário, de uma dona de casa, sério, emotivo, corintiano apaixonado por futebol. Um homem que pensa e realiza e agiliza todos os tipos de processo de maneira pacífica e eficaz. Recebemos hoje, no nosso cartão de visita, o desembargador Antônio Carlos Cedenho. Boa noite e até a próxima semana. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.